Eu estou aqui no Conjunto Parque da Mangabeira, na Rua 2, onde o oficial de justiça nesse momento chegou para a reintegração de posse de uma rua projetada aqui. Uma pessoa fez uma construção aqui de forma ilegal e a coletividade, o conjunto dos moradores, reivindicaram na justiça o direito à reintegração dessa posse aqui, que ela volte a ser uma rua projetada. Então a pessoa que tomou posse, nesse momento ela já foi intimada e a justiça está aqui para derrubar esse índice de construção, o muro, tudo e você vai acompanhar aqui com a gente. Vem comigo! Não houve resistência por parte dos invasores e a determinação judicial foi cumprida. Segundo os posseiros Fábio Rocha Nina, Daniel Rocha Ferreira, Anildo Gomes da Mota, Julimar de Miranda Chaves, o local estava abandonado e era utilizado para despejo de lixo por muitos anos. Os posseiros alegam que a justiça tem que ser igual para todos e que os posseiros mais antigos, que também estão irregulares, também devem ser punidos. Essa rua faz parte da rua 5 à rua 1 e há muitos anos, há mais de 10 anos, vão construindo edificações, desde a rua 5. Na rua 5 tem uma edificação, na rua 4 e 3, na 3 e 2. E a determinação agora do juiz foi que derrubasse só a casa dele, entre a rua 1 e a 2, e a 2 e a 3. E as outras casas não foram derrubadas, as outras edificações. Então se há justiça para a gente, eu queria saber por que não há justiça para eles. Eu queria que alguém explicasse por que está lá, só derrubaram aqui. A Associação dos Moradores já está preparando uma nova ação, agora contra os posseiros mais antigos, que também deverão devolver as áreas invadidas irregularmente.